Vou filmar, meu filho. Olha aí, Valtair, é nóis na fila. Bom dia, nós está passeando, né, gata? É nóis, né? Nós passeando aqui em Diamantino. Serra linda, né, Tânia? Serra maravilhosa, meu filho. Você acha que eu ia deixar de fazer um vídeo aqui na minha cidade natal? Que eu vim aqui com a minha amiga Vera Lúcia pra fazer todinho o segundo grau, né, Brian Treyer? Vim andando, né, Tânia? Nós vim andando, fazendo graça de noite, gente. Doido pra achar um macho que queria nóis. Eu achava só mato. Será que nós era as bonitas? As bonitas do Diamantino. E nós vinha brigando com os outros. Vinha até ali, meu filho. E nós pegava carona, nós brigava com os outros. Quando os machos queriam mexer com nós, nós brigava com os outros. Uma defendia a outra. Aham, nós defendia a outra. Ai, era muito bom. Meu Deus, que saudade de Vera Lúcia. Gente do céu. Então, gente, eu vim aqui pra Diamantino ver minha amiga do peito. Minha amiga, minha irmã. Vera Lúcia Rosa. Do nascimento. Ela falava. Meu nome é Vera Lúcia Rosa do Nascimento. Ai, se não colocasse o nome dela certinho nos trabalhos, meu filho. Ficava, virava, chegava. E olha que não era trabalho de macumba. Era trabalho escolar. Ai, juntava um grupo, fazia e colocava o nome de todo mundo. Olha como nós estudava, nós éramos de estudos de rosa. Aí, eu fazia aquelas rosas. Nós descobria que tinha um professor que gostava de rosa. E eu enfeitava a capa do trabalho de rosa. Mas nós estudava sempre 10. E nas provas, nós colava. Você estudava no Plácido, né? Nós estudava no Plácido, de Castro. E nas provas, nós colava uma da outra. Mas nós pintava e bordava. Valdeia do céu. Tomara que o professor Oswaldo não esteja vendo essas histórias, né? Tomara que o Oswaldo não veja essas histórias. E a gente, que ousado é professor de que? De matemática, não? Não, o professor Oswaldo queria morrer com nós. Ele era de língua portuguesa. Língua portuguesa, em português, não é? E era bonito, demônio. Tá vivo até hoje. Lindo, lindo, lindo. Continuou vivo até hoje.